salve galera do memem beleza então é o seguinte é você deve ter notado que teve um gap nessas aulas principalmente nessa aula 10 tá que nós estamos indo para a terceira e última aula dessa série do response do express né só a parte do response porque nós temos mais outros três professores né é nesse modo do no js porém dois deles ele já não possui mais tempo hábil para conseguir contribuir com nossas aulas tá então infelizmente já não podem dar mais aulas no curso porém eu não além disso desculpa além disso nosso outro professor que continuou que é o itacir ele também ficou doente então acreditou todo uma um atraso na na nossa planejamento tá então tanto que eu estou pegando esse material antigo agora para que eu possa terminar para vocês corretamente que é agora algumas funcionalidades ainda continuando da parte do response tá certo então nós vamos falar do response o responto set o que é que essa função faz muito simples ela irá definir né o campo do cabeçalho http que é da resposta então ele vai ter vários campos de cabeçalho você pode definir tá caso você queira definir vários campos é só passar um objeto como nós estamos vendo aqui no nosso slide tá certo tá certo e ele nada mais é que um atalho para o res header tá certo passando o fio de um valor para ele tá então vamos logicamente tentar este código é bem simples tá vamos lá para o nosso editor de códigos estamos aqui então no nosso editor de código tá copiei aqui nosso código zinho do slide tá certo o que que está acontecendo aqui então nesse código estamos criando uma rota tá com o verbo get aqui na raiz né na barra onde iremos definir que o retorno da nossa da nossa requisição então nossa resposta ele vai ter o o campo o campo o campo o campo de cabeçalho né content type com valor text html corretinho e aqui ó eu estou fazendo o que ó para qualquer outra rota eu estou definindo o seguinte cabeçalho né com content type content length e tag e depois eu apenas envio com res send tá certo bom vamos lá no confere ver como é que nós executamos aqui é testamos esse nosso código tá certo e pá agora foi então vamos lá nós vamos rodar um novo é é 7 tá bom então esse é o nome do nosso arquivo que está olha aqui lá na nossa apostila ela ó aqui no nosso apostila módulo do novo já tá é sers aula express essa é a nossa pasta que estou rodando tá bom então vamos executar aqui e vamos executar agora no postman tá bom então vamos dar um aqui ó nessa rota da barra tá certo e agora eu tenho aqui ó um hello world simples olha o pretty porque eu não mandei nada porém ele é um text html tá certo então vamos modificar isso aqui para um h1 tá bom aí nós vamos ver se se nossa resposta condiz com o nosso cabeçalho tá certo é melhor ter colocado com o nome de móvel né é rapaz no de móvel tá não esqueça o nome de móvel muito bom para que a gente não precisa ficar reiniciando o nosso servidor certo então vamos lá olá dando um get aqui ó o pretty desculpa o preview ó tá aqui ó então ele vem como um cabeçalho tá certo agora porque nós estamos definindo no nosso contato está aí olha só aqui o nosso outro código que será um text plane em qualquer outra rota tá certo então vamos ver aqui ó se eu colocar oi né ó aqui mesmo dando um get pronto nós temos um oi não tem por ele ó tá certo nos cookies desculpa nos headers aqui ó tá lá o nosso content length que nós definimos tá certo e o text plane tá bom então isso aqui é muito importante claro essa função do set para que nós possamos criar respostas na nossa api restful da maneira correta tá isso é super importante é lógico definir certos tipos de cabeçalho caso você não seja definido diretamente né tá bom então ótimo então vamos voltar lá para o slide se nós temos outras funcionalidades ainda agora agora nós vamos ver claro né se tem o set nós temos o get tá certo e tá para que que vai é servir o nosso response.get ele vai retornar o cabeçalho da resposta do http que é especificado ali por exemplo o content type tá então caso eu queira saber qual é o o cabeçalho né que foi enviado do tipo que nós temos tá já no rest 7 que é que eles ficou desculpa na resposta do rest então eu posso pegar qual é o esse cabeçalho que a gente foi definido tá eu entendi muito bem claro vamos então no código né fica muito mais fácil tá estamos aqui com aquele código que eu peguei ó então o que que eu estou fazendo aqui ó criando essa rota no get tá certo com get eu estou enviando um hello world normal ó com send simples tá e aí eu vou pegar agora qual foi o cabeçalho enviado nesse content type tá certo vamos executar então o nosso código é o nosso get agora tá bom vamos lá e aí nós vamos testar aonde no é claro no opa no postman cadê tu postman então vamos aqui na nossa rota barra fazer um get tá certo vamos dar um send ó lá eu levei um hello world aqui claro agora nós estamos ver aqui ó tá então ele foi definido ó com text html só que pô mas como assim nós podemos mandar aqui vamos mudar isso aqui para o nosso content type de texto tá certo certo então ó lá no nosso set nós temos aqui ó vamos pegar aqui certo pam 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 e vamos mudar para text plain ó correto vamos verificar aqui ele reiniciou agora basta darmos um get olha só tá vamos ver nosso headers aqui ó agora ele veio corretamente com text plain que eu defini isso tá certo e aqui ó corretinho text plain o char 7 o tf8 tá por sorte nosso querido express já adiciona para nós como padrão e isso é bem importante né para não quebrar não dar merda nas suas palavras que são acentuadas tá certo bom muito simples né até agora o que nós vimos com o set e o set só vai definir nossos cabeçalhos e o get ele pode pegar qualquer ou pegar o valor né que nós temos em qualquer um desses campos do nosso cabeçalho tá então só do cabeçalho de resposta que nós estamos fazendo isso aqui com o get ó simples pra caralho né é verdade é muito simples tá então vamos continuar lá nos nossos slides agora nós vamos ver o que essa função type né você já deve estar imaginando o que ela deve fazer não ah sim 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 ela vai definir o cabeçalho do content type com o tipo da resposta mas o jeito bem mais fácil bem mais simples do que nós estamos definindo com o reset né no content type direto então basicamente ele é um atalho para nós para que possamos retornar tipos distintos né da resposta tá certo bom vamos ver isso aqui é executando então como é que vai ficar no nosso código estamos aqui no nosso código então ó do arquivo é press type tá então aqui onde nós iremos testar aquele slide ali aquele código tá dos tipos tá com rest type como isso aqui ó vamos definir na nossa rota barra html que nós vamos retornar tá então o hello world do tipo html e aqui vamos mudar nós vamos enviar o que um json correto então vamos enviar um json assim ó message hello world opa tá certo então nós estamos definindo o tipo do json e a nossa resposta e aqui nossa resposta em html correto correto então vamos executar este arquivo vamos lá então é o nosso rest type correto vamos testá-lo ok 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 então vamos fazer um get na nossa barra html correto deixa eu tirar isso aqui ó então o que nós temos aqui no nosso html correto o content type normal né que foi enviado e agora nós temos o que a nossa rota no json então vamos dar json ok vamos dar um send olha só como é que ficou o nosso cabeçalho ah claro que correto né não tem erro nós trabalharmos então com esse tipo de definições que são os atalhos né bem mais simples que nós temos então html para json imagens tá certo então nós temos diversos tipos de retorno né de arquivos que nós podemos retornar então fica aí pra você essa dica do rest type né que é um atalhozinho bem interessante e que nos nos poupa algumas algumas linhas não algumas linhas não mas nos poupa um pouquinho de trabalho tá certo então mais essa dica aí do rest type tá vamos voltar aos nossos slides que nós ainda temos mais algumas funções linhas bem interessantes para conhecer o resto rapaz agora que eu vou contar que esse material aqui ó é esse material da hora a esse material do caralho essa parte aqui tá porque o que que esse forma vai fazer para nós ele vai executar a a negociação de conteúdo ou content negotiation tá negociação sobre o cabeçalho do except tá só que em cima do nosso except do request tá quando nós estamos aceitando então quando eu for fazer uma requisição no meu servidor eu vou colocar no cabeçalho do request né esse except que são os tipos que eu posso aceitar como na vez como resposta olha que interessante isso tá e caso ele não especifica nenhum cabeçalho então ele sempre vai executar o primeiro callback como nós iremos ver logo logo aqui no código tá e caso ele não encontra nenhuma correspondência vai responder com 406 não aceitável porque porque você não aceita não está podendo responder aquele tipo né que ele espera de resposta não é aceitável tá bom então como é isso aí eu vou explicar vou mostrar porque quer aí nós definimos isso tá bom eu vou mostrar melhor porém vamos entender aqui ó que o cabeçalho a nossa resposta o content type ele vai ser definido quando o nosso callback é selecionado tá e lá nós podemos modificar certas coisas com reset e rest type ou rest type como nós já já havíamos visto nos outros slides tá bom e o que nós vamos fazer então nesse exemplo que vamos fazer agora é iremos responder por exemplo com jason quando for definido assim ou senão a resposta será apenas aí como o plaintext vamos entender melhor isso nesse código aqui ó veja comigo então eu passei eu passei um objeto para o resto format com os tipos que são aceitáveis tá então ele tem uma ordem você tem definir a ordem de importância desses retornos é dos formatos então veja se eu por exemplo não mandasse nada ele iria trazer para mim um text plane só que ali ó veja bem o que nós estamos fazendo nós estamos definindo cada tipo desculpa se eu não definir nada ele vai ter no default né isso aqui é basicamente o que um suíte você tá percebendo que esse código ou parece um suíte né então ele tem um valor a ser testado lá no campo no cabeçalho do except e aí ele vai executar este callback ok bom vamos entender melhor isso lá no nosso código então aqui ó no nosso código eu copiei daqueles likes é eu estou criando estou utilizando o meu ref format dentro da rota da barra ali com get tá certo então olha como eu falei para vocês que só que parece né um suíte bem fácil ó eu tenho o texto um valor a ser testado do nosso except do nosso cabeçalho e logo após eu executo esse callback tá então aqui diz que ó eu tenho o text plane quando eu colocar como except text plane ele vai devolver assim com html desse jeito com json dessa forma então bom é óbvio que vamos aceitar veja vamos executar e veja que caso eu não passe nenhum desses tipos né na minha no meu request eu vou cair no meu default é exatamente como no suíte né correto então vamos executar aqui nosso código com o nome de mão é o app essa forma agora tá certo executando menino ok agora vamos ver aqui ó vamos primeiramente passar é vamos fazer vamos só dar um get nessa barra aqui com nosso novo novo no de mão desculpa no de mão desculpa compost man né eu vou dar um get simples na barra tá certo ó veio um rei tá certo com os meus cabeçalhos ele é um text plane tá certo foi o primeiro ali ó que eu mandei vamos colocar aqui ó agora no nosso header except ok vamos colocar o text html ok olá agora lógico que veio com html tá correto agora veja bem eu falei eu falei o seguinte né só conforme eu falei um pouquinho errado pra você que o seguinte não é quando eu envio sem cabeçalho que ele vai tornar um default tá não é é quando eu viu um accept diferente então vou colocar aqui text suíça ó vamos ver o que que vai acontecer com o nosso get olha aqui ó não aceitável porque é um tipo diferente correto então como tá lá no slide tá bem certinho caso é eu não passe nada ele vai executar o primeiro ó então tem importância tá certo eu vou pegar aqui ó eu vou eu vou copiar né vou recortar daqui ó o application json e vou colocar aqui em cima tá então o que vai acontecer agora vamos aqui ó executando novamente vamos agora ver que eu não vou passar nada ó nesse except e vamos dar um get olha só veio como application json porque foi o primeiro que ele encontrou correto tá certinho então olha isso aqui ele é muito importante quando você tá trabalhando com uma p rest de verdade tá porque essa parte de negociação de conteúdo é uma das premissas que você deve ter na sua api se for restful né se ela for seguir todos os nossos padrões nós temos que ter esse tipo de resposta corretamente dependendo da aceitação do request né do nosso usuário tá certo então ó quase nunca você vê alguém falando sobre essas funcionalidades do express e que são uma mão na roda para nós né não é à toa que o express é um dos frameworks aí é vou falar primeiros derrotos né primeiros derrotos mais usados no node tá certo olha então ele já facilita muito é para criarmos apis bem completas apenas com javascript né que belezinha é bom vamos ali voltar para os nossos slides para poder finalizar logo esse conteúdo e partir para a próxima rest links então olha só para finalizarmos só essa aula agora tá vamos ver uma funcionalidade muitíssimo interessante e deveras importante para quando você está criando uma p rest de verdade tá porque uma p rest de verdade quando você está trabalhando tá com essa p rest você também precisa retornar em suas respostas tá por exemplo numa listagem quais são os links para as próximas ações que o nosso usuário pode fazer tá como por exemplo eu posso mandar qual é o link da próxima busca que ele pode fazer e qual é a última busca vamos dizer assim que ele pode executar na nossa api olha que legal claro que se você também você pode utilizar o previews né junto com o neste quando vocês tiverem outro um outro número como por exemplo esse aqui nós estamos dizendo que o cara fez a primeira listagem na página 1 e aí na próxima página 2 a última página 5 é bom isso é bem simples na verdade aqui concorda vamos ver lá no editor como é que ficou e aí executado então estou aqui ó no meu arquivo é res links tá certo fizemos basicamente ó um guete na barra como se fosse nossa listagem de user vamos até ó até nós podemos colocar aqui o user só para ficar certinho ó tá bom ficar legal tá bonito então veja aqui comigo nós estamos fazendo isso aqui ó com o res links aí eu só fazendo um recente para mostrar que voltou ao tá certo então vamos executar esse código que ó no meu nome tá certo e aí vamos bater nele o nosso caceta nosso 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 post mesmo tá certo então o que que eu vou fazer aqui na minha barra users correto ó barra users vou dar um guete tá na na listagem de usuários né lógico não mandei nada porém o qualquer parte interessante nós os cabeçalhos é claro que é né o que tá aqui ó olha aqui no nosso cabeçalho aqui ó ele já tem um link ó que fica certo para você seguir nele tá certo isso aqui é muito importante porque numa definição de uma api restful você necessita ter esse essa definição dos links de próximo etc tá porque isso é algo que faz parte realmente de uma api restful tá certo essa essa como que eu posso dizer quando você pode andar né diretamente é através esses links obtendo eles é apenas com o cabeçalho porque isso porque bem na verdade você como usuário você não precisa conhecer completo todos os links é claro necessários que você pode utilizar como requisição né isso fica bem louco seu cara vai ficar lendo direto toda a sua toda a sua toda a documentação para saber aqui fica muito mais fácil quando você já retorna essa informação diretamente nos nossos cabeçalhos da resposta tá certo espero que isso você tem entendido bem espero que você use em suas próximas apis tá porque nós usaremos nosso curso para que possamos criar uma api restful de verdade né não aquelas coisinhas que você vê por aí que se chama api né aqui o bagulho é diferente aqui nós fazemos do jeito certo e explicamos porque também é porque senão não adianta só fazer o bagulho ali foda-se tá certinho bom então com esse conteúdo eu queria fechar então a parte de resposta do express mas nós ainda temos muito mais coisas para ver sobre express aí não se preocupe tá bom então agora fechando com esse responde né nós vamos fazer o que é lógico para finalizar esse conteúdo exercícios tá bom então vamos para os nossos exercícios dessa aula bom agora nós vamos para o nosso exercício final desse tópico né do nosso response tá focando agora nesses últimas funcionalidades porque já tivemos exercícios anteriores também sobre isso tá então como foi pouca matéria aqui nessa aula nós vamos ter apenas um exercício ok que eu quero que você faça o que então eu quero que você crie uma busca de pokémons lá com o mongoose utilizando o que nós já aprendemos do mongoose o esquema tudo que a gente já fez anteriormente você vai pegar vai reutilizar o que você já fez porém você terá que integrar essa busca então com o nosso express e fazendo o que então por exemplo na minha rota barra pokémons tá eu vou até deixar escrito isso no material no material que a rota que deve ser usado é barra pokémons tá lá da nossa api e aí o que que eu vou fazer eu no meu accept que eu vou enviar qual é o formato então de retorno que eu quero no html de json pois sabemos que será o mesmo então o que que você tem que fazer primeiro você vai receber seu json da busca lá do mongoose tá caso for né o retorno que eu pedi lá no formato com json vai retornar json normal caso não aí eu quero que você faça o que crie uma lista da com o ele correto certinho uma lista igual de html e você irá retornar então esse html tá bom como só estamos fazendo api por hora não temos nada visual de front-end iremos testar então como com o postman tá então quero que você crie o código e que também mostre o retorno o resultado no exercício tá da primeira e segunda e terceira eu quero que você divida então esse como fazer o retorno dos seus pokémons em três partes é primeira parte a segunda parte a terceira parte apenas três páginas que eu quero então que você monte essa resposta corretamente tá assim você já vai aprendendo como é que nós devemos então criar uma api restful de verdade tá então você não deve esquecer o link para previews quando quando você tiver no que é na página 2 e na página 3 na página 1 você não pode porque você não tem previews correto e no 1 você também não tem first mas se tem no 2 e no 3 é tá bom então nos vemos até a próxima aula bimim